A gente vai falar sobre a vacinação de crianças contra a poliomielite, a campanha nacional vai até o dia 9, vamos no dia 3, e no último balanço que a gente divulgou aqui na Band News FM, menos de 25% do público-alvo havia sido imunizado. Está conosco a Rosana Richman, médica e infectologista e membro do Comitê de Imunizações da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutora, obrigado pela participação aqui na Band News, bom dia para a senhora. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Doutora, como é que a gente explica esse índice tão baixo de imunização? Galha, eu julgo que seja principalmente a falta de percepção, né, se você fala de paralisia infantil, poliomielite, talvez eu ouvi você falando aí do Rock in Rio, com memórias antigas, a mesma coisa em relação a paralisia infantil. Ninguém lembra mais dessa doença, ninguém viu mais dessa doença, a geração mais nova. A minha geração, infelizmente, viu e conviveu com essa doença, que é uma tragédia sanitária, se a gente for pensar. Então, Megali, eu acho que essa falta de percepção, de falar, puxa, mas eu nunca mais vi nenhum caso, eu não sei, e eu não sei se vocês viram que ontem teve um relato de um caso, uma suspeita de caso, que eu julgo que não é paralisia infantil, lá em Roraima, mas que talvez sirva para as pessoas relembrarem da doença. Que é uma doença, Megali, que pode dar sequela motora permanente e de uma forma muito rápida. Nós estamos falando em três dias você ter uma virose e ter uma sequela, uma paralisia em algum membro, principalmente no membro inferior, a paralisia das pernas. Agora, Doutor, a senhora falou muito bem. A minha geração, talvez a da Gabriela não, mas a minha teve dois pavores durante a juventude, a AIDS, e durante a infância, a paralisia infantil. A gente morria de medo dessa doença, até porque a gente convivia com ela, a gente via as pessoas que sofriam de paralisia infantil, que não conseguiam andar com as pernas finas. A gente tinha pavor de ficar daquele jeito. Falta uma campanha, talvez, mais forte, mais incisiva, que mostre às pessoas do que a gente se livrou em 1994, que, olha, depende de você, depende da sociedade se vacinar para a gente não ter isso de volta. Não, é inimaginável que a gente tenha que ter o retorno da doença, o retorno dos casos, para as pessoas voltarem a ter esse pavor que você comentou, que você teve e eu também tive na nossa infância. Por quê? Porque é uma doença que pega especialmente as crianças, pode chegar a qualquer idade, mas especialmente as crianças abaixo de 4 anos, são as crianças mais acometidas. E é como você falou, eu acho que a AIDS, na época, teve um impacto grande, porque nós fizemos campanhas impactantes. Talvez a paralisia infantil, a gente está deixando de fazer essas campanhas tão impactantes, falando de verdade o que é a doença, quais são as consequências e que é algo que realmente pode ficar para o resto da vida, como você falou. Eu acho que qualquer um da minha geração, pelo menos, tinha alguém na classe, tinha alguém na escola, alguém na faculdade que usava aqueles aparelhos mecânicos, exatamente porque fica aquela perna fininha, né? Porque você perde completamente o movimento da musculatura, então é uma coisa flácida, é uma perna que fica como totalmente sem movimento próprio. Então, você precisa de aparelho para poder se locomover, isso quando não tem a paralisia respiratória, que a gente chamava de pulmão de asco, ou seja, ninguém consegue respirar sozinho porque você simplesmente não tem músculo torácico para fazer essa respiração. O Ministério da Saúde chamou a atenção, doutora Rosana, para os índices do Acre, porque é o menor índice de vacinação contra a poli em crianças de 0 a 4 anos do Brasil. Recentemente, eu ouvia um episódio do podcast Ciência Suja, que é feito por jornalistas especializados na cobertura de saúde, sobre o movimento antivacina, como ele tem ganhado adeptos no Brasil e, em especial, no Acre. Eles foram ao Acre para entender um pouco por que o Estado tem essa relação com a vacinação e como não tem sido possível convencer as pessoas a se vacinarem. Para além da política pública, obviamente, que é o mais consistente, como a senhora dizia agora, né? Para a gente trazer as pessoas e aproximar as pessoas da vacinação, relembrar as pessoas sobre a importância da vacinação. Há outras coisas que podem ser pensadas, que podem ser feitas, para que a gente possa avançar na disseminação de informação? Olha, Gabi, super bem lembrado esse teu detalhe, né? Se a gente for ver as nossas coberturas vacinais, a região norte, nos últimos anos, sempre foi a região que, em teoria, mais precisa, porque tem menos recursos, mais dificuldade de acesso. Eu conheço bem, eu faço um trabalho social com a população ribeirinha, na Amazônia e em Roraima. Então, a gente vê a dificuldade que essas pessoas têm de ter acesso à informação e acesso à saúde. E é exatamente nessa região onde os índices e as coberturas vacinais são as mais baixas. O Acre, em especial, teve uma influência enorme de pessoas totalmente, com intenções totalmente errôneas, no sentido de criar um medo, não é nem só antivacina, mas é dar medo à população, pavor à população, não à doença, que é o que nós temos, e sim às vacinas. E essas pessoas, esses grupos antivacina, infelizmente, tem muitos médicos, né? E é que pode se chamar de médicos, dentro desses grupos, que têm profundo interesse comercial em divulgar essas fake news, essas informações antivacina. Então, é um cenário super triste, importante, nós temos que valorizar isso, e eu julgo que, além das campanhas que a gente já comentou, eu acho que você desfazer esses mitos em relação à população, e é uma população que tem mais dificuldade, inclusive, de entender as informações. Então, a gente precisa ser mais claro ainda, mais direto ainda, e acabar com esses mitos e esses problemas todos antivacina. E tem algo que as pessoas, essas mesmas que falam antivacina, que estão vivas e estão saudáveis, é porque se vacinaram na infância. Rosana Richman, médica infectologista, membro do Comitê de Imunizações da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutora, obrigado pela participação aqui na Band News FM, bom fim de semana para a senhora. Obrigada, igualmente, e vamos falar de roça, que é muito melhor do que falar de doença. Beijão, até mais. Até mais. Beijão, tchau. Beijão, tchau. Beijão, tchau. Beijão, tchau.